Oi pessoal, tudo bem? Começamos o nosso Giro de Ocesano de hoje com uma grande oportunidade para você mostrar o seu talento. É que a CNBB lançou nesta semana o concurso para a escolha do cartaz da Campanha da Fraternidade 2018 e o edital para a escolha da música tema da campanha. Com base no tema da CF 2018, que será Fraternidade e Superação da Violência, o cartaz deverá conter, além da arte, os dizeres do título e do lema. E além disso, é exigido também que a mensagem possa ser lida, entendida e assimilada pelo público a uma razoável distância de pelo menos 10 metros. O prazo para que as composições sejam enviadas à CNBB é até o dia 20 de julho para os cartazes e 31 de julho para as músicas. Quer saber mais? Acesse lá o edital no nosso site e saiba todos os detalhes. E a Pastoral Familiar da Paróquia São Judas Tadeu vai realizar o 13º Encontro de Casais em Nova União. Vai ser no próximo domingo, dia 2 de julho, no Centro Pastoral da Capela Nossa Senhora Auxiliadora, que fica nesse endereço que mostramos aqui no vídeo. Informações e inscrições na Secretaria da Paróquia e agentes da Pastoral Familiar do Santuário São Judas Tadeu. Mas corram, pois restam poucas vagas e não deixem de participar desse momento espiritual e de comunhão fraterna para aquelas pessoas que já contraíram o matrimônio, mas que hoje vivem em um outro relacionamento. E o Centro de Promoção Humana da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, o CPH, convida a todos para a ação social que acontece amanhã, sábado, das 8 da manhã até o meio-dia. Vai ter recriação para criançada, manicure, atendimento jurídico, teste de glicemia e muito mais. Será no pátio da Igreja Matriz Perpétuo Socorro. Anote o endereço e participe. E só lembrando que hoje, sexta-feira, é solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Portanto, dia de participar da Santa Missa. Celebrar o Sagrado Coração é lembrar que Cristo foi verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. E sendo homem, também teve os mesmos sentimentos que nós temos, mas com uma diferença. O seu coração sempre foi manso e humilde, por isso nunca maltratou ninguém. Confira o horário da Santa Missa em sua paróquia e reze também pela santificação do seu parco e dos padres da nossa diocese. Amigos, eu fico por aqui e aguardamos sempre a sua sugestão aqui no nosso e-mail. Tchau!